É essencial esse tipo de contato, porque o Ministério Público, a atuação do Ministério Público, embora seja extremamente abrangente, não é um órgão que está presente no dia a dia das pessoas de forma direta. Então, muita gente não sabe para que serve o Ministério Público, muita gente não sabe o que a gente faz. Ainda existe uma confusão forte entre o Ministério Público e Poder Judiciário. Então, a ida até as escolas, a ida até o cidadão é um caminho, é um meio para o Ministério Público se colocar, mostrar a sua função e para abrir as portas também, para a gente poder ser procurado nas situações em que há possibilidade de intervir, de agir em benefício da sociedade.